República, a União, queria que o Supremo declarasse a constitucionalidade de normas em vigor no país que proíbem essa importação, questionando, portanto, aquelas decisões judiciais e pedindo que as declarasse inconstitucionais. Há esta via de duas mãos nesse tipo de ação. Vale lembrar que este foi um dos casos em que houve mobilização de setores da sociedade por iniciativa do STF, que convocou uma audiência pública para a coleta de informações sobre a importação de pneus usados. O governo utilizou como principal argumento o fundamento do artigo 225 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ameaçado, neste caso, pela incineração pelo depósito de pneus velhos. Do outro lado, as empresas que operam com este tipo de material, alegando principalmente questões econômicas e minimizando os efeitos da utilização deste material sobre o meio ambiente. A ministra relatora Carmen Lúcia, na sessão de 11 de março deste ano, apresentou o voto na matéria. Lídia, como foi este voto? Bem, a ministra Carmen Lúcia iniciou o seu voto falando, trazendo um histórico a respeito da legislação ambiental no Brasil, principalmente as inovações trazidas pela Constituição Federal, e logo em seguida ela passou a argumentar a respeito da possibilidade de se importar ou não pneus usados neste caso. Então, ela fez uma avaliação no sentido de que realmente essa importação traria prejuízos ao meio ambiente brasileiro e ela falou que a qualidade dos pneus brasileiros é a mesma ou até melhor de que pneus importados. Então, não haveria necessidade e também o lucro, a finalidade econômica não era tão grande assim quanto se estaria alegando as pessoas que são a favor dessa importação de pneus usados. Então, ao final, ela proferiu seu voto no sentido de declarar constitucional a legislação que proíbe a importação dos pneus com efeito ex-tunque, o que significa que as decisões judiciais que foram contra a aplicação dessa legislação também perderam seu efeito, salvo aquelas que já estavam transitadas em julgado e as que diziam respeito Mercosul, sobre as importações feitas no Mercosul, porque existem acordos e legislação permitindo que o Brasil importe pneus usados no Mercosul. O julgamento foi interrompido no dia 11 de março pelo pedido de vista do ministro Eros Grau. Na sessão desta quarta-feira, dia 24 de junho, ele apresentou o respectivo voto vista. Logo no início, ele já deixou clara a posição sobre este assunto, como vamos verificar agora. Repetindo, voto vista do ministro Eros Grau. Acompanho o voto da ministra Carmem Lúcia, entendendo, contudo, ser outra a fundamentação da afirmação de inconstitucionalidade das interpretações judiciais que autorizaram a importação de pneus. Isso de um lado porque recuso a utilização da ponderação entre princípios para a decisão da questão de que se cuida desses autos. De outro, porque tal como me parece, essa decisão há de ser definida desde a interpretação da totalidade constitucional, do todo que a Constituição é. Não se interpreta o direito isoladamente. Não se interpreta textos normativos especificamente, mas sim o direito no seu todo, marcado na dicção de Túlio Ascarelli, pelas suas premissas implícitas. Como dissemos, é muito comum que os ministros façam citações no sentido de sedimentar um entendimento sobre certa matéria. Os advogados fazem isso justamente na tentativa de sedimentar também, no caso, a argumentação que será apresentada para a decisão dos juízes. Aqui, Túlio Ascarelli não foi a única citação do ministro Eros Grau no respectivo voto, apresentando diversas considerações sobre interpretação do direito, justificando o caminho que levou à conclusão sobre o caso. Na prática, Lídia, a conclusão do ministro foi, por um sentido diferente, chegar à mesma conclusão do voto da ministra relatora, Carmem Lúcia. Isso, com certeza. A ministra Carmem Lúcia entendeu que a legislação que proíbe a importação de pneus usados é constitucional. Na mesma forma, o ministro Eros Grau entendeu, mas trazendo argumentos mais conceituais, como questões filosóficas e interpretações de direito que nós temos, para chegar à mesma conclusão que foi a da ministra Carmem Lúcia. A base da fundamentação do ministro foi num sentido um pouco diversificado, mas com uma conclusão prática no sentido da inconstitucionalidade dos dispositivos, das decisões particularmente judiciais, que decidiram pela possibilidade de importação de pneus usados. Na sequência, os votos dos demais componentes do plenário. O ministro Ricardo Lewandowski também acompanhou a ideia de inconstitucionalidade da importação de pneus usados, mas pediu um esclarecimento sobre um ponto importante. Se a inconstitucionalidade atingiria também aqueles pneus usados provenientes do Mercosul. Por quê? Vamos ao diálogo entre os ministros e depois voltamos. Há uma questão que foi levantada na inicial, relativa à incongruência de decisões judiciais, que de um lado proibiriam a importação da comunidade europeia, e de outro autorizariam aqueles pneus recapiados, ou enfim, a serem recapiados, oriundos do Mercosul. Esse foi o objeto e a referência na petição inicial, e que eu reproduzi no relatório, senhor ministro, refere-se ao que constou do painel na OMC, que se discutia exatamente isso. Porque o Brasil estava a impedir a importação, mas que ainda havia algumas dessas portarias, e por isso elas, essas portarias todas, é que foram objeto por parte da União, que é autora da ADPF, exatamente desta possibilidade que se abriu, porque, como eu relatei, o Brasil perdeu no Mercosul a demanda que tinha sido ventilada pelo Uruguai, e foi obrigada, obrigada então, a expedir a portaria, permitindo. Como nós estamos declarando inconstitucionais todas as formas de importação, esta portaria, a que eu me referi, que foi, como eu disse, expedida, como orientação decorrente da solução dada no espaço do Mercosul. Exatamente. Então, com isso... Também com isso fica excluída também essa hipótese. Com isso fica excluída, exatamente. Também a minha preocupação era a possibilidade de haver um bypass via país do Mercosul. A triangulação que a gente dizia, quer dizer, nós proibimos aqui, mas eles entram pelo Paraguai ou pelo Uruguai e poderiam entrar aqui. O que foi pedido exatamente foi que a gente declarasse inconstitucional, e foi isso que eu fiz. A única coisa que se pede é que, inclusive, aquelas decisões com trânsito e julgado sejam desfeitas. Eu disse na medida do possível, o que já foi cumprido, foi cumprido. Pois não. Então, estou satisfeito com as explicações, acompanho integralmente a relatora. O voto da ministra Carmen Lúcia é a pedido de esclarecimento do ministro Ricardo Lewandowski que ficou claro também com relação a este ponto. Ou seja, fica no rol das questões que foram consideradas inconstitucionais também a importação de pneus usados pelo Mercosul. Para evitar, como o próprio ministro e a própria ministra Carmen Lúcia disse também, esta triangulação, ou seja, a venda de pneus usados para os países do Mercosul e depois a recompra pelo Brasil, por esse país. Então, para evitar isso, que também, como foi chamado pelo ministro Ricardo Lewandowski de bypass, foi também considerado como inconstitucional. Agora, houve um ponto específico também que foi com relação às decisões com trânsito e julgado que permitiram essas importações. Como assim, Lídia? Bem, como havia decisões que estavam sendo questionadas, mas que já não cabia mais recurso contra essas decisões, permitindo a importação de pneus, a ministra Carmen Lúcia entende que, pelo princípio da segurança jurídica, essas decisões já transitadas e julgadas, elas devem ser mantidas. Só as decisões que ainda não haviam sido transitadas, não haviam tido esse trânsito e julgado, é que seriam consideradas, então, pelo Supremo inconstitucionais. Não cabe mais recurso, já são definitivas. Ela não haverá mais a possibilidade de se permitir, por uma decisão judicial, a importação de pneus usados de outros países. E esse questionamento do ministro Ricardo Lewandowski foi muito conveniente até para se esclarecer uma dúvida a respeito da legislação também que trata de pneus importados do Mercosul. E realmente foi um esclarecimento que trouxe uma luz a respeito da possibilidade ou não para se evitar desigualdades e também essa triangulação, essa tentativa de até mesmo fraudar uma decisão judicial do Supremo. Inclusive porque houve uma portaria específica permitindo a importação de pneus usados de países do Mercosul, porque houve uma questão discutida no Mercosul, no tribunal arbitral, a que se referiu, vimos rapidamente, a ministra da Inglês fez a referência, em que o Uruguai fez um questionamento e o Brasil perdeu na ocasião justamente essa questão, ou a União, no caso, que questiona justamente essa importação, e na ocasião se permitiu aquela importação. Mas fica, como já foi dito, no rol da inconstitucionalidade também com referência aos pneus provenientes de países do Mercosul. O síntese volta logo depois do intervalo para a finalização do julgamento da DPF 101 da importação de pneus usados. E você vai conferir também os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de junho. Síntese volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Síntese. Estamos acompanhando...